Presta atenção aqui nessas imagens que eu coloco agora na tela do nosso balão geral, vai vendo aí. 30 quilos tinha uma substância semelhante à pasta base de cocaína. A abordagem aconteceu na BR-365 aqui em Uberlândia. A polícia rodoviária federal trabalhando e conseguiram, olha lá, olha o policial fazendo o teste lá no canivete. Conseguiu fazer essa abordagem e quem vai trazer pra gente essa informação agora é o nosso querido Vinícius Lemos. Ô Vinícius, o que é que chamou a atenção dos policiais aí que eles resolveram fazer uma busca minuciosa nesse carro? Conta aí pra gente. Júlio, ali na BR-365 a polícia tentou abordagem a esse veículo, só que o motorista não parou não. Inclusive ele rodou por cerca de 3 quilômetros até que a polícia conseguisse fazê-lo parar o veículo. Bom, aí é aquela história, né? Ele ficou nervoso, não sabia dizer exatamente pra onde que ia, por que que tava... Ó, o sinal do Vinícius travou de novo. Ô gente, vocês estão vendo aí, olha a quantidade de droga apreendida pela polícia. São 30 quilos. E vocês perceberam muito bem que o cara usou ali o painel do carro, né? Acho que ele queria um som diferente, né? Um som mais suave na nave. É, ó, colocou a droga ali no lugar onde coloca o somzinho do carro, né? É, rapaz, quer ficar doidão, beleza, no trampo. Vou levar essa droga aqui lá pra Irlandia, vou ganhar um dinheiro. Só que não, fi. A polícia rodoviária federal falou, pera aí, companheiro, bora fazer abordagem aqui. E aí acabou sendo preso em flagrante. Eu vou contar um negócio pra você. É muita droga.